Pessoal, estamos aqui na Tualitar Flores, na Vila Helena, Rua das Hortências 923. Vem comigo porque você vai conferir aqui uma grande variedade de ursinhos. Olha, arranjos florais. Você está vendo aqui, olha, um mais lindo do que o outro, olha. Arranjos de flores. Você já pode conferir nesse momento. Cestas de flores. Grande variedade para você aproveitar também aqui na Tualitar Flores. Dá uma olhadinha também. Eu tenho aqui um buquê de flores, cestas de café. Olha que gracinha essa cesta com esse ursinho. Grande variedade aqui de arranjos florais para você aproveitar e conferir com a gente na Tualitar Flores, onde nós estamos nesse momento. Botões, olha, um mais lindo do que o outro. Botões de rosas. Maravilha, hein? Grande variedade na Tualitar Flores. Rua das Hortências 923, Vila Helena, Santo André. Você pode ligar no telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. 44513630. Ok? Tem aqui também uma grande variedade que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Além desses arranjos florais, esses buquê, cestas de flores, cesta de café da manhã. Flores com... Com arranjos, olha. Totalmente diferente. Olha essas cestas, que maravilha. Tem vários tamanhos para você conferir. Vários tamanhos. Olha que lindo. Para você aproveitar e conferir. Eu queria mostrar para vocês também, pessoal, além dessas cestas, que você pode encomendar. Na Tualitar Flores. Olha essa com o time de futebol. Qual é que seu namorado é corintiano, palmeirense? Esse chocolate, pessoal. Essas barras de chocolate com mensagens. Olha que beleza. E é uma delícia, viu? Uma delícia. Essas barras de chocolate para você dar para aquela pessoa especial.